Olá meus amores, sejam todos muito sempre bem-vindo ao nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer reciclagem de vidros de azeitona, isso mesmo. Eu achei esses tão bonitinho, tão fofinho, que eu falei, gente, eu preciso fazer porta-condimentos com esses vidrinhos maravilhosos. Os meus já estão limpos e bem sequinhos. Eu vou estar precisando de um recipientezinho, uma vasilhinha, uma esponjinha macia, pode ser aquelas que a gente usa na pia também. E vou estar usando o primer. Esse primer aqui é da Acrylex. Ele serve tanto para pet, garrafas pet, vidros, quanto metais. A gente vai estar seguindo as instruções que vêm atrás do vídeo, ok? Eu dei uma sacolejada aí e coloquei aqui na nossa vasilhinha. Agora eu estarei passando nas tampinhas do meu vidrinho de azeitona. A gente vai passar em todas as áreas da tampa para tirar esse esverdeado. Para quando a gente for passar a tinta, não ficar aquelas falhas verdes que é da tampa original. E o primer, ele também dá uma ajuda de proteção. Então, como a gente molhou a peça para lavar, ela está propícia a enferrujar. E não é isso que a gente quer que aconteça com a nossa peça, ok? Então, vamos lá. Estou passando aqui em volta de toda a minha tampa. Deixando bem pintadinho. E eu estou dando, vocês percebam que eu estou dando batidinhas com a esponja. Agora, eu vou estar utilizando um guardanapo. Isso mesmo. A gente vai estar colocando um guardanapo para deixar as nossas peças secarem sobre o guardanapo. Eu vou fazer isso em todas as minhas tampinhas, ok? Eu vou dar batidinhas com o primer e colocar todas elas para secar, como está ali, ó. Agora, eu vou usar a parte do vidro, né? Eu também vou dar uma enfeitadinha nesse vidro. Está vendo essa linhazinha aqui de separação? Eu quero fazer uma pintura nela aqui também, aqui abaixo. Dela para baixo. Então, eu vou estar utilizando essa fitinha crepe. Ela é ótima para isso. Eu vou estar colocando aqui, beirando, essa listazinha que está aqui. Com bastante cuidado, porque, como eu já disse, eu vou estar fazendo uma pintura nessa parte que não está protegida. Que é o fundo do nosso vidro. Eu vou dar batidinhas também com prime em toda a área do fundo do nosso vidro. Para dar aquela proteção ao nosso vidro. Para depois a gente vir com a tinta por cima. Olha, perceba que eu estou dando batidinhas. E deixando o vidro praticamente todo branquinho de praia. Eu vou estar fazendo isso nos nossos quatro vidrinhos. E colocarei também ali sobre o guardanapo para secar. Ok? A gente vai deixar eles secarem. Perceba que já está todo pintado. E agora a gente vai deixar o tempo deles de secagem. Prontinho. Já estão aqui os meus vidrinhos e as minhas tampas sequinhas. Eu vou estar usando, gente, essa tinta aqui da Acrylex também. Ela é de PVA e é um preto fosco. Era a que eu tinha em casa. Mas não é necessário você estar usando só a preta não, tá? Às vezes a sua cozinha é rosa ou é vermelha ou verde, outra cor. Então, para você fazer o joguinho, para estar colocando na tua cozinha, você pode fazer da cor que você utiliza aí na sua cozinha, ok? Eu vou estar fazendo com preto, mas o preto também, gente, vai ficar muito bonito. Vocês vão ver no fim do vídeo como os vidrinhos vão ficar lindos. Não é porque é preto que vai deixar de ficar bonito, não. Então, vamos lá. Eu vou estar pintando toda a área da minha tampa com um pincel macio, para estar tapando todo esse prime branco. Ela vai ficar totalmente pretinha, totalmente escura. Pessoal, aproveitando a deixa aqui, eu quero agradecer aos novos inscritos que estão chegando, às pessoas que estão fazendo comentário, estão curtindo. Gente, meu, muito, muito obrigado, ok? Obrigado mesmo. Um beijão para vocês. Então, vamos lá. Eu já pintei a tampa, né? A tampa já está aí pintadinha. Bem pintadinha. E vou deixar secar, para a gente estar concluindo o nosso vídeo. Olha, está bem escurinha. Depois disso, ela vai ficar fosca, né? Porque ela é uma tinta fosca. Agora, a gente também vai estar pintando o fundo do vidro. E vamos deixar essa área, que está toda esbranquiçada, vamos deixá-la bem pretinha. Nesse caso, eu só precisei, gente, passar uma demão de tinta, tá? Se você achar que na sua precisa mais de uma demão de tinta, você pode estar passando a segunda, a terceira, o que precisar. Aqui, pessoal, eu fui na internet e fiz lá uma pesquisa, procurando adesivo. Se bem que lá também vende, ok? Aí, eu fui e peguei uma folha de papel adesivo A4, tamanho A4. Fui na internet, pesquisei e imprimi no papel. Sendo que eu percebi que essa tinta sai. Então, o que eu decidi fazer? Eu tinha aqui em casa um pedaço de papel com tácte transparente e decidi proteger esse meu adesivo. Já que ele vai ficar na cozinha, os potinhos vão ficar na cozinha, ele vai ter que ter uma certa proteção. Então, eu recortei o meu adesivo, coloquei sob o meu papel com tácte transparente e passei assim a mão. Mas você também pode estar passando uma espátulazinha, o que você tiver, um paninho. E a gente vai estar agora recortando no formato do adesivo. Aí, eu estou recortando. Como eu já falei, gente, você também pode comprar pela internet que vende, tá? Mas eu preferi fazer o meu em casa, porque eu achei isso aí tão bonitinho. E não sai caro também. Pronto, olha. Já está protegido, não tem problema se cair água, se respingar água. E vou fazer isso em todos os outros meus adesivos para proteger com o papel ou o plástico com tácte transparente. Pessoal, aqui já está todo seco. Se você quiser passar uma demão de verniz para proteger, o meu eu não passei porque eu não tinha em casa. Mais pra frente, eu vou passar o verniz no meu para proteger. Na hora da limpeza também fica muito mais fácil. Perceba que está todos eles secos. E agora, a gente vai estar fazendo a montagem, né, do nosso vidro. Eu vou estar tirando aqui a fita crepe de todos os meus vidrinhos. Perceba, ó, que protegeu bem. A tinta não vazou para a área que eu não queria. Está todo protegido do jeitinho que eu queria mesmo. Coloquei a tampa. E agora, eu vou estar colocando o meu adesivo no vidro. Você pode estar colocando na tampa do seu vidro ou propriamente no seu vidro. Você escolhe uma posição e coloca. O meu eu vou estar colocando na frente do meu vidrinho. Olha, eu vou estar fazendo isso em todos os meus vidrinhos. Colocando os nomes dos meus condimentos que vão estar dentro do meu vidrinho. Olha que gracinha, gente. A gente fica tão bonitinho. Uma coisa que ia para o lixo, ia fazer mal para a nossa natureza, vira um luxo desse, gente. Porque para mim é um luxo. Um lixo que virou luxo. Vocês não acham? Se vocês acham, deixem aí nos comentários também. Que virou luxo. Escrevam para mim. Hashtag luxo. Eu vou saber que você viu o vídeo até o final. Aí, o que eu decidi fazer? Eu decidi usar uma cola universal e colar meia pérola em cima da tampinha dos meus vidrinhos de condimentos. Veja que gracinha que ficou. Deu um charrezinho, um detalhezinho a mais. Eu gostei muito. E, gente, eu estou completamente apaixonada pelos meus vidrinhos. Olha que coisa mais linda, mais fofa. Gente, serve para dar no dia das mães. Eu tenho certeza que as mamães de vocês vão adorar receber um presente desse. As amigas. É uma coisa assim que é feito com carinho. Olha que lindo que ficou. Estou apaixonada. Se você gostou e chegou o vídeo até agora, deixe seu like, compartilhe com as amigas, se inscrevam. Gente, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!